Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mano Esse vídeozinho aqui é um vídeozinho curto, beleza? Mas é um vídeo muito importante, eu creio que vocês vão gostar muito Porque tem surpresa pra vocês nesse vídeo, beleza? Então se liga aí, mano, no que eu vou estar falando aqui, galera É o seguinte, a Ubisoft Brasil, galera, vai lançar no próximo dia 27, beleza? Na terça-feira que vem, na próxima terça, né, mano? Da semana que vem, Far Cry 5, galera Isso mesmo, você não ouviu errado Far Cry 5, beleza? E eles querem saber se eu e o Didi, né, mano? Estamos preparados pra estar jogando Far Cry 5, galera E, mano, eu tô muito ansioso, galera Eu estou muito ansioso, mano Porque vocês me conhecem, vocês que acompanham o canal Sabem que eu fiz série de Far Cry 4 Muitos vídeos mesmo Série de Far Cry Primal E no 4, mano, em específico Eu fazia muitos desafios, galera E o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar fazendo, galera Uma live, mano, de Far Cry 5 Com os desafios malucos lá Que o pessoal da Ubisoft separou pra gente ver se damos conta, beleza? Eles querem saber se a gente vai conseguir Cumprir esses desafios no Far Cry 5, beleza? A live vai ser no dia 27, galera Eu vou estar postando nas redes sociais, mano O horário certinho que vai começar a live e tudo mais Como vai ser Ainda não tem horário definido Mas eu já vou estar postando nas redes sociais Pra vocês ficarem sabendo Ficarem por dentro e não perderem a live, beleza, mano? Então já anota aí Já deixa um espacinho livre aí Na agenda no dia 27 Porque vai ser muito top essa live de desafios aí no Far Cry, beleza? A live vai rolar no canal do YouTube, mano Junto com o Didi, tranquilo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera Porque vai ser uma live épica, mano E galera, você que ainda não conhece, mano O Far Cry 5 Segue o link do trailer que tá aí na descrição, beleza? E quem ainda não adquiriu o Far Cry 5, mano Tem pré-venda lá no site da Ubisoft, galera O link também está aí na descrição Então dá uma olhadinha lá E já garanta o seu Far Cry 5 Que eu creio que você não vai se arrepender, tranquilo? Conto com vocês no dia 27, galera Fiquem ligados aí nas minhas redes sociais Pra vocês não perderem o horário da live, mano Que eu vou postar nas redes sociais Vou postar na página do Facebook No Twitter e no Instagram, tranquilo? Os links estão aí na descrição, galera Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado E até dia 27, rapaziada Tamo junto Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!